What's up? Lá no Casamata Alfa No terceiro andar, tudo bem? Então eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês Faz tempo que eu não venho com vídeo Lá no Casamata Alfa e Matando o Cego, tudo bem? Só que desta vez eu vou fortemente armado Eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar o caminho até ele Só de 12, tá galera? Eu coloquei umas 12 com as espingardas aqui Coloquei até uns biscoitos aqui O petisco para o cachorro, tá? Para ele poder estar seguindo a gente E vou usar aqui essa roupa de Kevlar, tá? Vamos ver aí como é que ela se reage lá, tudo bem? Neste Casamata Alfa contra uns zumbis lá Com o protocolo ativado, tá? Porque para poder eliminar o cego A gente precisa ativar o protocolo, né? Então vamos ver como é que ela resiste aí Aquele local Vamos pegar essa motinha muito louca e simbora E chegamos aqui no terceiro andar do Casamata Alfa Já ativei o protocolo lá embaixo, beleza? E galera, tem vídeos aqui no canal Que ensinando a fazer o modo econômico, beleza? Sem gastar nenhuma arma Só que neste daqui é o estilo Exterminador do futuro, tá? Estala à vista, baby, mano Vamos lá Já abri essa portinha aqui E é o seguinte, tá galera? O clã aí Eu vou estar recrutando pessoas novas aí, tá? Vou remover alguns que estão inativos lá Então se você quiser entrar O nome do clã é Dark Tutorial, tá? Só procurar lá dentro do jogo Ou me chama aí, beleza? Então vamos começar já a eliminação aqui do zumbi É esse tiro disparado aqui pra acertar todo mundo Vai ser só na bala, tá galera? Só na bala A Agatha aqui já tá dando um reforço também Nas mordidas no zumbi Eu trouxe os biscoitos Scooby aqui pra ela Mas Creio que não vai nem precisar, tá galera? Porque o caminho até o cego Eu só vou limpar o caminho até o cego E o caminho até o cego é tranquilo, tá galera? Beleza? Pegar essa água aqui Porque agora tá Tá osso, né galera? A gente precisa sair aí Com esses equipamentos De casa Com esses recursos, né? Os mantimentos aí Opa, já cumprimos aí um objetivo Vem cá Tiro disparado em você Isso não vai explodir não Toma Nossa, voou esse Voou Foi lá pros cafunós do Judas, hein galera? Você tá chegando aqui no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo, né mano? Não pode perder nenhum vídeo aí do canal, né? Não pode, mano Então já era Olha esse aqui, ó Game over Game Hasta la vista, baby Então vamos lá Mano, não usei nenhum kit médico até agora, velho Ah, eu tô com essa roupa de Kevlar aqui também, né mano? Vou fazer o teste aí com essa roupa de Kevlar Se ela aguenta bem lá o O cego Ó, usei um kit médico agora Beleza? Um trick parado em você Pra ficar esperto Quebramos um armamento ali Uma arma Usamos uma doze, galera Usamos uma doze pra limpar o caminho Até os... Opa Vou esperar agora que eu já Já esperei, né? Vamos lá Sucesso Sucesso Sem segredo, tá galera? Muito bom, mano Faz tempo que eu não venho aqui no... No ceguinho É o seguinte Deixa eu encher aqui Comer um... Um... Feijãozinho Beleza? Vou colocar mais uma arma aqui Vamos só dar doze, mano Só meter bala neles Dá doze É um Pet Kevlar Nem, mano Nem gastou Gastou muito Beleza? Deixa eu abrir aqui Sucesso, tá galera? Ah, o cachorro ele não entra Ele fica ali na porta, mano Tá, vamos lá Vem cá, o ceguinho Tem uma coisa pra você, ó Bala Né? Dois Três, ó Quatro Na quinta ele vai pular, ó Beleza? Não tem segredo Aquele velho padrão Opa Receba o que é seu, cara Mano, e a roupa de Kevlar Ele tira quinze só, mano Muito bom Eu tô com bastante dela Só dessas temporadas aí, mano Tô pegando A pessoa ainda vai vir pra cima É, receba, mano Opa O brabo, fui Perdoou a linha Já era Opa Agora acho que ele vai encher Vai, vai Atira, mano Nossa, ele encheu Deixei ele encher pra caramba, mano Você é esperto e malandro Mas aqui, pra você, ó Beleza? Agora ele vai lá dar o A pancada dele Vamos destruir a arma Assim Opa O cachorro só de fora ali Pá, vendo A situação Nem veio ajudar Trouxe até um biscoito Por cima Bem, agora eu acho que ele vai encher Energia É isso, né, mano Sucesso, tá, galera? Sucesso Mano, eu não aconselho você ficar tirando nele assim, não Porque ele tira pouca vida, né Mas eu tô com vontade de dar um tiro nele Então Receba aí, ó Receba, cara Eu não gasto arma nenhuma, mano Praticamente P.K., agora você já era, mano Você já era Eu não vou nem deixar você Toma Nossa, mano Esse daí Moe Ele ainda pensou que ia vir pra cima de mim ainda Sucesso, tá, galera? Então, o negócio é o seguinte Eu vou descer lá agora Pra gente abrir as caixas A verde A amarela E a vermelha Eu vou colocar esses itens aqui pra ele também Né, pra Lá no disquete Lá, né Eu tô com Tô com alguns disquetes lá pra abrir Pra ver se tá vindo alguns prêmios legais Nossa, o cachorro ficou pra trás E aí, ô bicho doido Dá porrada aqui, ó Aqui pra você, ó Ah, trouxa Vamos pra cá, então Eu vou abrir as caixas lá Beleza, chegamos aqui Deixa eu colocar já pra usar essa habilidade aqui E, galera, na descrição do vídeo aí Tem um link do canal parceiro aí Twister Games 2019 Vai lá no canal dele lá e, ó Vim pelo Dark Tá, manda um salve lá pro Twister Tamo junto Então, esses os itens aí que a gente conseguiu Beleza, na caixa verde Sucesso Uma roupa ali pra gente poder tá reciclando depois Pra tá fazendo roubo lá na prisão Aqui, ó Sucesso também Eu não vejo assim tantos itens bons aqui nessa caixa amarela, não Vem a pistolinha Uma roupa ali da militar E aqui já veio o melhor, tá, galera Veio o C4 Aí, ó É você que tem dúvida aí de como conseguir o C4 Guidão da moto Beleza, mas algumas coisas não Veio nenhuma roupa da SWAT Mas viu bastante arma Quatro armas sempre vem, né Duas AK Tá, tá sucesso, tá, galera Tá sucesso O negócio é o seguinte Vou colocar esses itens aqui pro especialista E vamos lá na Na minha base Vamos ver se concluiu a missão E qual é a base que vai vir pra gente poder tá invadindo ela, hein Beleza Então é isso E eu já guardo um pouco Deixa eu já pegar um pouco desses itens aqui Pra eu poder tá levando, né Deixa eu levar as armas Tudo É, mano Não vai dar pra levar muita coisa É, deixa aí E eu vou lá na base agora, tá, galera Pra gente ver se concluiu a missão lá do Ciders E ver a base que veio, né Voltamos aqui na base, galera Teve monstro aqui É, já saiu os itens aqui pra duplicação que eu deixava, né Vamos ver se cumpriu as missões aqui deles Sucesso, tá, galera Então, ó Que tal um acordo Vou marcar uma base De outro sobrevivente no mapa Você pega o que encontrar Mas guarda a minha parte pela dica Se concordar Todos nós podemos sair ganhando Então, eu concordo Ó, vejo o mapa Eu coloquei uma marca nele Não se esqueça de levar uma mochila Ferramentas e uma boa arma, tá, galera Olha aqui, ó As mina aqui Bugada aqui Eita, pega Eu coloquei essas mina aí não, hein E nem falo pra que que foi, hein Deixa eu sair aqui no mapa Pra ver qual que foi a base que apareceu, né, galera E apareceu a base aqui, ó O lugar que quer Pode ser encontrado com as coordenadas Beleza Player 9746 É o seguinte Eu tô com as coisas aqui do bunker Eu vou fazer umas machadinhas aqui E tudo mais, beleza E já E trago essa invasão aqui no próximo vídeo Eu quero que vocês deixem nos comentários aí Como é que vocês preferem o formato de vídeo Né, que eu faça um vídeo longo Que nem eu fiz as missões ali E tal Fui lá no cego Matei o cego Chego aqui Pego É, mostrando aí Eu fazendo os machados Me preparando pra poder fazer a invasão Saindo da base Indo lá na base Fazendo a invasão Tá, galera Comenta aí se vocês gostam É, gostariam de ver um formato assim Um vídeo bem longo, né Mostrando o procedimento Tudo Que eu tô fazendo Ou se prefere também Desta maneira que eu já faço, né, galera Que eu vou lá Corto o vídeo Faço os vídeos não tão longos É, que nem eu vou finalizar aqui Trago o vídeo da invasão No próximo vídeo Beleza Comenta aí como é que vocês É, desejam aí Tá, que eu trago o conteúdo Pra vocês E na descrição também vai ter O link do aplicativo Do TikTok, né, galera Tá perdendo dinheiro aí Se você não baixou ainda, hein Tem vídeo já no canal Explicando aí Tudo bem Então o vídeo vai se encerrando por aqui Um abraço E eu te espero No próximo Falou